Circo, rodeio e piranga, sua fama vai avante Faixa preta é o proprietário, tem um boi que lhe garante O seu nome é sete ouro, seus pulos valem diamante São Paulo, Goiás e Minas fez proeza importante Parece que o tarboi tem sabão em cima do couro Faixa preta fala grosso, o bichão vale um tesouro Derrubou seiscentos peão, não contando com os caloros Deixo da vida de circo se quebrarem os sete ouro